Adilson, o América agora bate asas, vai para o Equador e todas as atenções voltadas para a Copa Libertadores, Adilson. Pois é, João, agora o pensamento está todo ele voltado para a Copa Libertadores. O time titular, os jogadores titulares que ficaram em Belo Horizonte não foram ao Uberlândia para a partida contra o Uberlândia. Eles treinaram hoje na parte da manhã. O técnico Marquinhos Santos, que retornou do Triângulo Mineiro, comandou esta atividade, uma atividade leve, a última atividade no Brasil. Então, agora todo o pensamento voltado para a decisão de terça-feira contra a equipe do Barcelona de Guayaquil, 9h30 da noite, horário de Belo Horizonte. Lembrando, mais uma vez, que o primeiro jogo 0x0, se acontecer um novo empate, este empate leva a partir da decisão para os pênaltis. E, com certeza, o técnico Marquinhos Santos, com toda a sua comissão técnica, eles até vão preparar a equipe para estas cobranças de pênaltis. A delegação do América, ela está se dirigindo, neste momento, para o aeroporto internacional de Confins e, às quatro da tarde, o voo sairá de Confins. Voo fretado, mais ou menos seis horas e meia de viagem chegada até Guayaquil, por volta de 10h40, 10h50, hora de Belo Horizonte, 8h50, hora de Guayaquil. Guayaquil. E aí, João, ainda não ficou definida a questão do treinamento do América amanhã em Guayaquil, João. Ô, Edu, o América tem condição de voltar de Guayaquil com a vaga, com a classificação? Sem dúvida, mas não é o favorito, não. O Barcelona é o favorito para o jogo, tem um time melhor, mais cascudo, é um time acostumado a jogar competição. O América vai ter uma pressão muito grande vinda da arquibancada, o equatoriano é um torcedor muito apaixonado, do Barcelona principalmente, mas tem condição. Teve um 0x0 jogando em Belo Horizonte em que o América foi melhor, em boa parte do jogo, mas voltamos naquilo que discutimos agora há pouco. O jogador para fazer a diferença, aquele 0x0 aqui em Belo Horizonte, faltou alguém ali para fazer uma jogada diferente, uma jogada individual, tirar um coelho da cartola. Não teve, não teve também contra o Guarani. Tomara que no Equador o América tire proveito dessa pressão, consegue levar o jogo e num contra-ataque tem jogadores para isso, principalmente Everaldo e Pedrinho. Quem sabe, não faz um 0x0, consegue segurar o resultado e faça mais uma vez história esse elenco do América indo a uma fase de grupos da Libertadores.